Vamos lá então, o que são os livros, a outra pergunta, o que são os livros que aparecem em Apocalipse 20 e que aparecem também em Daniel 7, o que são os livros? Muito bem, olha, já me arrumaram o livro aqui, olha que maravilha, página 246, deixa eu achar exatamente aqui, na página 247, bem aqui no finalzinho aqui, é onde ele está falando isso, ele começa lendo aqui na página 246, aí ele fala de vários assuntos, aí ele volta a falar ali sobre os ímpios, ele diz, não é uma restauração, se você pensa que Deus vai ressuscitar eles para viver novamente e depois matar eles, ele diz, não, simplesmente levantam para ir direto para o lago de fogo, não, porque a Bíblia diz que está determinado ao homem morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo, não é verdade? Então, nós sabemos que tem a morte do espírito e depois a morte da alma, mas falaremos disso em uma outra ocasião, página 246 e página 247, vou deixar o livro aqui em cima, livro maravilhoso, vamos lá, o que são os livros? Antes de eu responder essa pergunta, os livros que aparecem em Daniel 7 e Apocalipse 20, eu vou ler para vocês o que o profeta disse nessa experiência aqui, falando daquela mulher que ele encontrou no bar, que estava mal vestida, uma senhora idosa, vocês lembram, né? Vamos ver essa experiência, olha que bonito, e olhei assentada à minha direita, uma senhora idosa, tinha idade para ser minha avó, assentada lá, vestida imoralmente com batom azulado, Agora, todo mundo sabe que uma pessoa normal não tem lábios azuis, mas elas colocam esse batom azulado e aquele manicure, seja lá o que chamam aquilo, cheio daquilo nos olhos, e ela estava sentada lá com dois idosos, e eu pensei, meu Deus, como suportas olhar para isso? E o Senhor me chamou de trás da porta e eu vi uma visão, e eu vi o mundo e ele girando, e eu vi que meus pecados e outros pecados iam até ele. E eu pensei, Deus, por que o Senhor não explode esse lugar? Como suportas? Mas então eu vi ao redor do mundo uma camada vermelha, e vi o Senhor Jesus que se encontrava lá com toda a sua piedade enquanto ele olhava sobre a terra, e eu vi meus pecados enquanto eles iam em direção a ele, mas seu sangue agia como um para-choques diante de Deus, eles não podiam chegar a ele. E eu vi que cada vez que eu fazia algo errado, seu sangue se parava entre eu, entre mim e os juízos de Deus. Eu fui até ele na visão e eu disse, Senhor, são os meus pecados que fazem isto? Eu disse, então me perdoe, Senhor. Não foi intencional. E ele enfiou sua mão ao seu lado e pegou um livrinho que tinha meu nome escrito nele, todo cheio de pecado, e escreveu nesse livro, perdoado, em cima dele, escreveu perdoado em cima do livro, e jogou ele detrás dele, no mar do esquecimento. E ele disse, agora, eu te perdoo por seus pecados, mas o que é que estás falando a respeito desta mulher? O Jubileu de Azusa, em 1956. Olha, uma visão profética, uma visão que Deus deu para o profeta. O profeta viu que tinha, sim, um livro com seu nome, um outro livro ali. Inclusive, o profeta tinha esse livro. E todos os pecados que chegavam tinham um para-choque, não é? Tinha um para-choque. E ele viu Deus pegar esse livro e na capa tinha escrito o nome dele. Cada um de nós, cada um de nós, nós somos o livro. A nossa vida é o nosso livro. Você, que está me ouvindo, tudo que você fez de errado está escrito nos capítulos e versículos do teu livro. E o dia que você sair da terra, esse livro é posto nas prateleiras de Deus. Mas, veja, a única escapatória é se esse livro da tua vida estiver coberto com o sangue de Jesus. Então, ele joga fora o livro da sua vida e entra no lugar o livro da vida do Cordeiro, que é a vida de Cristo manifestada na terra em nossas vidas. Então, olha, para nós certificarmos que isso é verdade, realmente o livro está falando de pessoas, livros são pessoas. Olha isso aqui. Paulo disse, porque já é manifesto, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos ver se nós estamos falando realmente a mesma língua. Aqui está falando do livro de Daniel. Já vou ler para vocês o verso daqui a pouquinho. Aqui, esse é o verso. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Muito bem. Agora, se você quer a visão completa, você vai ter que ir no livro de Apocalipse, que é a mesma visão, mas tem mais informação. Vamos dar uma olhada no que são esses livros. Vamos ver ali. Então, ele veio a ele, até o ancião de Dias, no livro de Daniel, cujo cabelo era branco como a lã, como nós vimos ele também em Apocalipse, capítulo 1, ao ancião de Dias. O julgamento foi estabelecido, e os livros foram abertos. Livros, no plural, foram abertos. E cada pessoa foi julgada segundo os livros, as coisas que estavam escritas lá dentro. Vejam, os livros foram abertos. Ele viu ele vindo, e milhares, vezes milhares, ministravam a ele. Os santos vieram com ele, está certo. Em Daniel, e os livros foram abertos. Este é o livro da sua vida. Esses livros que foram abertos, este é o livro da sua vida, e cada pessoa foi julgada de acordo. O pecador, julgado de acordo. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. E cada pessoa foi julgada. Agora, notem, não se esqueçam sempre de três. Se você não fizer, com certeza vai se misturar. Houve três classes de pessoas nascidas na terra. Três classes no princípio, e haverá três classes no fim. Do que ele está falando? Se você olhar apenas em Daniel, capítulo 7, vai ficar um pouco confuso. Mas veja aqui, ele está se referindo a Apocalipse 20, verso 12. Aqui, é lá no Juízo do Trono Branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Olha aí, livros, plural. E depois, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está vendo? Olha, irmão, que simplicidade. Então, olha, cada pessoa, tudo que ele faz, ele está escrevendo o seu livro. E quando lá no Juízo do Trono Branco abrir esses livros, que é abrir a vida das pessoas, ele vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fez. Muito simples. Mas lá aparece um outro livro, onde diz ali, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Entenderam? Abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, volta aqui comigo. Tem os livros, que é a vida que todas as pessoas têm. Mas lá foi aberto um outro livro também, que é o livro da vida. Nós já vimos que os livros são as vidas de cada pessoa que passa pela Terra. Inclusive, o profeta teve o livro da sua vida aqui embaixo. E ele disse que estava cheio de pecado escrito, que esse é o livro dele. Não é? Aí tem o livro da vida. O que seria o livro da vida? Vamos ver. A resposta do profeta é maravilhoso, não é? E os livros foram abertos, está certo? Que são essas vidas que nós já falamos. E outro livro foi aberto, qual era o livro da vida? O crente santificado que não tinha recebido o Espírito Santo. Opa! Vamos ver aqui, então. Quando fala, abriu-se os livros, então são os ímpios. Completamente ímpios. E quando fala, abriu-se o livro da vida, são aqueles crentes santificados que não receberam o batismo do Espírito Santo. Então, é outra classe de gente. Então, tem duas classes de pessoas lá. Tem os livros, que vai ser aberto. E tem o livro da vida, que vai ser aberto também. Quem é o grupo do livro da vida? Crentes santificados que não têm o batismo do Espírito Santo. Interessante, não é? Olha ali, olha. E outro livro foi aberto, qual era o livro da vida? O crente santificado que não tinha recebido o Espírito Santo. Então, ele não é chamado de livros. Ele está já dentro de um livro chamado o livro da vida. Só que tem um perigo aí. Apesar de ele estar dentro desse livro da vida, o seu nome pode ser apagado e ele pode ser lançado no lago de fogo. Então, dentro do livro da vida, tem alguns que serão salvos, entrarão para a vida eterna, mas também corre o risco de seu nome ser removido e ele ser lançado no lago de fogo. Esses livros, plural, não têm a mínima chance. Isso aí é tudo lago de fogo. Totalmente lago de fogo. Nenhum deles pode entrar para a vida eterna. Já essa outra classe de crentes santificados, opa, crentes santificados que podem ir parar no lago de fogo. Sim, senhor. Então, ali tem duas classes de pessoas. Então, nós temos o livro da vida do cordeiro e a noiva que está do lado de cá. O livro da vida do cordeiro. Ela julga quem? Aqueles que estão contidos no livro da vida e aqueles que têm seus livros. Duas classes de gente. Pode ser ovelhas e bodes. Não é? Vamos ver se realmente é isso aqui. Olha, mais uma citação bonita para vocês. Quem foi que Daniel viu vindo com milhares vezes milhares? Os santos. Os livros foram abertos. Dois pontos. Pecadores. Outro livro foi aberto. Qual era o livro da vida? As virgens nécias. Opa. Olha que coisa. Será que não consegue enxergar isso? A igreja dormente aquelas que saíram para se encontrar com o noivo e deixaram o óleo acabar nas lâmpadas, na lâmpada delas. Nunca entraram nisso. Nunca permitiram Cristo tomar controle para que ele pudesse operar milagres e falar em línguas e fazer maravilhas e coisas para provar que ele vive em sua igreja. Olha, olha, que coisa maravilhosa essas lições, não é? Mais uma aqui, olha. Três testemunhas, três citações. Dá uma olhada nessa que maravilhosa. Mas lembre-se, a noiva não surge com aquele grupo. Ela vai no rapto. No julgamento. Quando o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Os ímpios. Quando os livros foram abertos. Dois pontos. Os ímpios. E outro livro. O qual é o livro da vida? Foi aberto. E lá estava a noiva para julgar. Está vendo? Outro livro foi aberto. O qual é o livro da vida? Estes são as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Vejam. O povo que morreu lá atrás, que nunca tiveram oportunidade. Eles serão aqueles que serão separados. Está vendo? Olha aqui. Olha, irmão. Que coisa interessante. Aqui está a noiva. Aqui está a noiva. E aqui nós temos os livros. Não é? Nós temos os livros. E aqui nós temos o livro da vida. Esses aqui, condenados. Esses aqui são condenados. Esses dos livros. Esses não têm a mínima chance. Esses aqui, o livro da vida, vai ser feita uma triagem aqui dentro. Porque aqui vai ter metade. Não sei o número, mas colocaremos a metade. A metade também vai para o lago de fogo. E a outra metade vai para a vida eterna. Que interessante. Não é? Vamos ver se realmente nós somos um livro. Vamos ver se realmente nós somos um livro. Ressuscitaremos nele. Nos tornamos parte dele. A Páscoa. O segredo revelado de Deus como foi lá. De vida após a morte. Estamos vivos agora. Os quais uma vez estavam mortos em pecado e transgressões. O verdadeiro selo da Páscoa rompeu a morte ao redor de mim. Estou vivo. O selo da Páscoa, no princípio, rompeu o selo do selo romano, o selo da Páscoa, com o qual ele estava selado. E os homens, quando morriam, se iam. Mas ele rompeu o selo e revelou o segredo. E agora Deus, através de seu Espírito Santo, rompeu o selo ao redor de nossas vidas. E Cristo é revelado enquanto ele vive em nós. Pois agora somos vivificados com ele. Ó, página após página. Olha que coisa bonita, meus amados. Ele disse, o sétimo selo teve um propósito tríplice. Que era revelar Cristo, revelar Cristo em sua noiva e o mistério do reino sendo instaurado no milênio. Não é? Então veja, essas três coisas estão contidas no livro. Por isso que eu disse para vocês no programa passado. Herdar as nações é uma promessa que está no livro. Herdar as nações. Reinar sobre os gentios pagãos, que são purificados, purgados, é uma promessa do livro. Não é? Cristo viver em nós. Nós sermos o próprio livro ambulante. Nós sermos o livro da vida do cordeiro. É uma promessa para a noiva. Onde Cristo vai se manifestar em nós. Olha como é fácil entender, meus amados. Tem os livros ali. Esses estão condenados. Sabe por que livros? Porque nada na vida deles se alinhou com o livro da vida. Tudo que eles fizeram na terra, nada se alinhou nas páginas da Bíblia. Nada. Nada se alinhou nas páginas da Bíblia. Então, nada, não teve nada para se refletir na Bíblia. Então, é um livro completamente separado. É uma vida totalmente diferente da vida de Cristo. Mas tem alguns ali que, em algum momento da sua jornada, acabaram refletindo a vida de Cristo. Inconscientemente. Então, por isso que eles saem do livro da vida própria e acabam refletindo a vida de Cristo em algum momento. Dando um copo de água. Dando agasalho para aqueles que precisavam. E etc, etc. Mas vejam, mesmo fazendo essas boas obras. Mas as suas más obras, que também fizeram. Acabaram sendo por ser maior do que as boas obras que fizeram. Eles são lançados no lago de fogo. Vocês entendem? Judas, por exemplo, expulsou demônios. Se alinhou com a vida de Cristo. Expulsou demônios. Viveu com Cristo. Caminhou com Cristo. Fez obras. Etc. Mas o que ele fez? Também está escrito lá. Também está escrito lá. Que ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E isso... O seu nome estava escrito no livro da vida. Não é? Mas foi removido. Porque as suas más obras sobrepujaram, sobrepassaram as suas boas obras. Lá vai ser uma balança, meus amados. Lá vai ser uma balança. Sim, senhor. Vai ser uma balança. E tudo que você faz vai pesar ao teu favor ou contra ti. Nesse livro da vida. Mas no livro da vida do Cordeiro, que é uma sessão que há dentro do livro da vida, é uma sessão especial. E dentro dessa sessão especial, dentro desse livro da vida, os nomes não podem ser removidos. E ali é a vida do próprio Cristo, literal, 100%, refletindo a vida de Cristo. Todos os atos, todos os pensamentos, todos os motivos, todos os objetivos, todos os atributos, todas as virtudes, a fé, o batismo. Tudo, tudo, tudo reflete a Deus ali. No livro da vida tem uma sessãozinha lá dentro. Olha que maravilha, meus amados. Não é uma história maravilhosa? Não é uma história maravilhosa? Então...